Fala galera, chegando com as informações importantes do Cruzeiro na preparação para o duelo diante do Fluminense. Será que Fernando Diniz vai ganhar um ótimo reforço para a quinta-feira? Ele pensa em mais mudanças na equipe? Vidalba deu hoje uma entrevista muito sincera e muito legal na Toca sobre o desejo de permanecer na Toca da Raposa 2. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as quentes do dia, sempre com o oferecimento de KTO.com. Na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, KTO.com. Utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, KTO.com. Onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, jogue com responsabilidade. Ideal Proteção Veicular? A proteção veicular que eu confio, você pode confiar. Acesse idealpv.com.br para fazer a sua cotação. Venha para a Ideal Proteção Veicular. Em Minas Brisa, empreendimentos imobiliários de alto padrão nos melhores bairros de Belo Horizonte, e também no Vila da Serra em Nova Lima, o apartamento do jeito que você sonhou. Você vai encontrar em minasbrisa.com.br. Acesse aí que você vai confirmar o que eu estou falando. Vamos lá, porque ao longo do dia a gente postou imagens do treinamento. E o técnico Fernando Diniz define o time nesta quarta-feira, pela manhã, o último treinamento do Cruzeiro, antes do duelo, diante da equipe do Fluminense. Esse jogo para o Cruzeiro voltar a vencer, quem sabe, na Série A do Campeonato Brasileiro, até para não perder de vista a turma que está ali brigando pelo G6 do Campeonato Brasileiro. Então, tem jogos importantes na rodada. O Cruzeiro já queimou toda aquela gordura que tinha e agora está com déficit. Precisa voltar a vencer antes desta parada data FIFA, em que o Cruzeiro aposta muito no trabalho do técnico Fernando Diniz, com duas semanas aí, até o compromisso diante do Bahia, que será na retomada depois dos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Esse jogo de quinta-feira terá a arbitragem de Gustavo Bauerman. Ele é de Santa Catarina, ele vai apitar Fluminense Cruzeiro. Ele apitou o jogo do Cruzeiro, a vitória sobre o Atlético Goianiense, no Mineirão, por 3x1. Um jogo até recente, foi no início ali do mês de setembro, fez uma arbitragem ok, é árbitro novo. E agora vamos ver como ele vai conviver com a pressão de apitar um Fluminense Cruzeiro com o Fluminense, brigando contra o rebaixamento. Vamos ver aí quanto a público no Maracanã, mas não deve ser um grande público na quinta-feira, às nove e meia da noite. É aguardar o que vai fazer o Cruzeiro para este compromisso diante da equipe do Fluminense. Vamos lá, porque o Cruzeiro, ele teve aí o jogo do Campeonato Brasileiro Sub-20, o Cruzeiro acabou ficando com o vice-campeonato, e aí os jogadores agora têm um compromisso também na quinta-feira, que é a partida contra o Coimbra. É a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-20. E por que eu estou falando sobre esta partida? É que fica a dúvida quanto ao aproveitamento de garotos no time do Cruzeiro no jogo na quinta-feira. Então vamos aguardar no treinamento desta quarta se algum garoto vai participar da atividade para ser relacionado para o jogo diante do Fluminense. Esse jogo com o Coimbra na quinta-feira lá em Nova Lima é jogo único, é a estreia do Cruzeiro na Copa do Brasil Sub-20. O Cruzeiro defende o título, foi campeão no ano passado em cima do Grêmio. De qualquer forma, vamos acompanhar o que vai fazer aí a comissão técnica do Cruzeiro. Vamos falar sobre Matheus Pereira e Vidalba, mas primeiro eu quero dar um recado aqui da Clínica Rejuvenesce. Meu amigo, quer dar um talento aí no telhado? O telhado não está legal? Você precisa conhecer a Clínica Rejuvenesce porque a Clínica Rejuvenesce solucionou o meu problema. Olha aí meu cabelo como é que está. Ih, era longe disso. Eu até tenho que postar o antes e o depois para vocês ficarem ainda mais impressionados com o trabalho da Clínica Rejuvenesce. Então você quer fazer o transplante capilar? Ah, Samuel, é muito caro. Procure a Clínica Rejuvenesce que o Francis com toda a equipe, eles vão dar solução para o seu problema. Clínica Rejuvenesce, contato está na tela, pode chamar, falar que viu aqui na Samuca TV, você vai ser muito bem atendido e o seu problema vai ser resolvido. Matheus Pereira, a informação é que ele participou hoje do treinamento, uma resposta positiva e nesta quarta tem a definição. Mas ele passa a ter chance de ir com a delegação para o Rio de Janeiro e para voltar ao time na quinta-feira. Se responder bem a este treinamento desta quarta na toca da Raposa 2, seria uma ótima notícia para o técnico Fernando Diniz. E aí ele voltaria ao time titular normalmente na vaga, muito provavelmente, de Matheus Vital. Mas vamos aguardar este último treinamento. Sobre Vidalba, jogador vem agradando muito, já trouxemos essa informação há um tempo e agora, sendo titular na defesa do Cruzeiro, ele tem uma opção de compra de 800 mil dólares, não é um valor astronômico. O Vidalba, hoje, na entrevista coletiva, ele até comentou sobre essa vontade de permanecer. A gente tem a informação que teve uma conversa preliminar ali quando o Cruzeiro foi jogar com o Boca Juniors na Argentina. O Vidalba nunca escondeu que o desejo é continuar no Cruzeiro. O Cruzeiro tem tudo aí para só exercer a opção de compra e ficar com o atleta. E já dando a opinião, acho que seria um vacilo liberar o jogador, porque tem agradado e tem encaixado. Acho que as características do Vidalba, elas se encaixam perfeitamente no que pensa o Fernando Diniz. Todo mundo sabe que o Cruzeiro deve ir ao mercado para buscar zagueiro na próxima temporada, mas eu não abriria mão de Lucas Vidalba, que é um jogador que vem provando aí que merece continuar na toca da Raposa 2. Está falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos! Antes de continuarmos com essa notícia bombástica sobre o Cruzeiro, você que é cabuloso de verdade, já sabe o que fazer, deixe seu like. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para não perder nenhum detalhe dessa saga. E claro, comenta aqui embaixo o que você acha sobre o futuro do nosso gigante. Agora vamos para a notícia. A movimentação nos bastidores da toca da Raposa já começou. E desta vez, estamos falando de uma ação que pode mudar completamente os rumos do futebol brasileiro nos próximos anos. O Cruzeiro, sempre atento às oportunidades do mercado, está planejando o que muitos considerariam impensável. Repatriar um dos maiores zagueiros da história recente do futebol brasileiro. Sim, isso mesmo que você ouviu. A estratégia audaciosa da diretoria da Raposa tem tudo para se concretizar em breve. E quando isso acontecer, os impactos serão estrondosos. Há meses, os olhares atentos da cúpula celeste estão voltados para um jogador que vem escrevendo sua história longe do Brasil, mas que pode estar mais próximo de um retorno do que muitos imaginam. E o Cruzeiro, em sua incessante busca por reforçar o elenco com atletas de renome, já traçou um plano meticuloso para trazer esse zagueiro de volta ao país. A ideia, inicialmente recebida com desconfiança por alguns, vem ganhando força, e a cada reunião, as chances parecem aumentar. A razão por trás dessa ousada investida? O contexto do clube europeu em que esse grande jogador atua. Nos bastidores do futebol mundial, todos sabem que uma verdadeira reformulação está em curso no gigante francês. O clube, que por anos dominou as manchetes por suas contratações milionárias, agora olha para o futuro com uma nova estratégia. Jovens promissores estão no radar, e a tendência é que nomes mais veteranos, mesmo aqueles que construíram um legado sólido, possam estar de saída. E é aí que entra a jogada de mestre do Cruzeiro. Sabendo dessa mudança de direção por parte do time francês, a raposa entende que essa é a oportunidade perfeita para avançar nas tratativas. Em janeiro, as conversas devem ganhar contornos mais concretos, e embora ainda não haja uma proposta formal na mesa. Os indícios apontam para uma negociação avançada que pode surpreender a todos. Esse defensor, revelado pelo Corinthians, é um nome de peso no cenário internacional. Após 12 temporadas de sucesso no Paris Saint-Germain, onde se consolidou como uma das peças mais importantes do time e um dos líderes incontestáveis dentro e fora de campo. Ele também coleciona convocações regulares para a seleção brasileira. Sua experiência e qualidade técnica são indiscutíveis, e a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa estrelada do Cruzeiro deixa qualquer torcedor com o coração acelerado. Mas por que esse retorno para o Brasil faz tanto sentido neste momento? Além da reformulação no PSG, há outros fatores que jogam a favor do Cruzeiro. O desejo de estar mais perto de casa, de construir uma nova etapa de sua carreira em território nacional, pode ser uma das motivações do jogador. Além disso, o projeto do Cruzeiro, agora com uma gestão profissional e um planejamento de longo prazo, atrai jogadores de altíssimo nível que buscam novos desafios. O plano da Raposa, cuidadosamente desenhado, passa por um processo de convencimento que vai muito além dos aspectos financeiros. O Cruzeiro não está apenas oferecendo a possibilidade de jogar em um dos clubes mais tradicionais do Brasil. A proposta envolve um projeto sólido de recuperação do clube, com ambições claras de voltar ao topo do futebol brasileiro e sul-americano. O projeto é sedutor, e não seria a primeira vez que um grande craque decide retornar ao país para ajudar um gigante a se reerguer. Porém, como toda grande negociação, há desafios a serem enfrentados. O PSG, ainda que esteja reformulando seu elenco, não vai abrir mão de um de seus líderes sem fazer uma análise profunda do impacto dessa saída. Marquinhos é, sem dúvida, um dos pilares do time francês, e uma eventual saída representaria uma perda significativa. Mas, ao mesmo tempo, o Clube de Paris sabe que sua nova política de priorizar talentos jovens abre espaço para esse tipo de movimentação. Se você pensa que o Cruzeiro está navegando sozinho nessa disputa, é importante reconsiderar. Diversos outros clubes estão atentos à situação e podem entrar na corrida para garantir a contratação do jogador. Afinal, grandes jogadores sempre despertam o interesse de múltiplas equipes, especialmente quando o nome em questão é conhecido internacionalmente. No entanto, o Cruzeiro parece ter uma vantagem substancial sobre os concorrentes, graças a um planejamento bem estruturado e uma abordagem proativa. A antecipação nas conversas pode ser um diferencial significativo para fechar o acordo antes que outras propostas se tornem mais concretas. O planejamento estratégico da diretoria celeste não se resume apenas à rapidez nas negociações. O clube tem trabalhado em um projeto ambicioso, que vai além de oferecer um bom contrato. O Cruzeiro busca apresentar um pacote completo que inclua aspectos esportivos, estruturais e pessoais. A ideia é garantir que o jogador veja não apenas uma oportunidade de ganhar títulos, mas também de se consolidar como líder dentro e fora de campo. Esse planejamento cuidadoso pode ser um atrativo considerável, colocando o Cruzeiro em uma posição favorável na disputa. Outro ponto a ser considerado é o momento da carreira do jogador. À medida que os atletas vão se aproximando da fase final de suas jornadas nos campos, o retorno ao Brasil se torna uma opção cada vez mais sedutora. E, entre os clubes brasileiros, o Cruzeiro tem uma história rica e uma torcida apaixonada, características que podem pesar na decisão. Para um jogador que já construiu uma carreira sólida no exterior, o desejo de voltar para casa e encerrar sua trajetória em grande estilo é algo bastante comum. Nesse cenário, o Cruzeiro oferece todas as condições para que isso aconteça. Além do planejamento do clube e do momento do atleta, há também o fator emocional. Jogar em um grande clube brasileiro significa mais do que apenas atuar em campo, é estar próximo de amigos e familiares, algo que a distância geográfica muitas vezes impede. Para muitos jogadores, essa proximidade emocional tem um peso considerável na hora de tomar uma decisão. No Cruzeiro, o jogador poderia não só estar perto de quem ama, mas também brilhar em um ambiente onde seria idolatrado, algo que certamente pode influenciar sua escolha. Outro aspecto relevante é a oportunidade de liderar um time em um momento de renovação. O Cruzeiro passou por momentos difíceis nos últimos anos, mas agora busca resgatar seu protagonismo no cenário nacional. Um jogador de renome, com experiência internacional, poderia ser a peça-chave para esse renascimento, não apenas pela sua qualidade técnica, mas pela capacidade de liderar dentro e fora do campo. A chance de fazer parte dessa reconstrução pode ser um fator decisivo na hora de escolher o Cruzeiro como destino. Também vale mencionar que, no Brasil, a visibilidade é imensa. Mesmo que o jogador tenha brilhado em ligas internacionais, a exposição midiática no futebol brasileiro é gigantesca, e atuar em um clube de massa como o Cruzeiro pode catapultar sua imagem ainda mais. Esse fator pode ser atraente, especialmente para um jogador que pensa em projetos futuros, como a transição para cargos de gestão, comentarista esportivo ou até mesmo embaixador de grandes marcas. Portanto, embora outros clubes certamente estejam de olho, o Cruzeiro parece estar em uma posição privilegiada. A combinação de planejamento estratégico, o apelo emocional de jogar perto de casa e a possibilidade de liderar uma equipe em ascensão são elementos que colocam o clube mineiro à frente nessa disputa. Agora, resta aguardar para ver como os próximos capítulos dessa negociação se desenrolam. Mas é inegável que o Cruzeiro tenha um forte argumento para atrair o jogador e, quem sabe, garantir sua contratação. Outro ponto que pode favorecer essa negociação é o fato de que, em termos de valores, o Cruzeiro poderia contar com algumas condições facilitadoras. Se o PSG, de fato, optar por seguir com sua política de renovação do elenco, há uma chance real de que Marquinhos seja liberado sem custos ou com uma negociação favorável para a Raposa. Isso abriria uma brecha gigantesca para que o Cruzeiro avance nas tratativas e traga o jogador em uma condição que encaixe perfeitamente na atual situação financeira do clube. A torcida, claro, já começa a sonhar com a possibilidade de ver um zagueiro desse calibre vestindo o manto celeste. Imagine a segurança defensiva que ele traria ao time, aliada à sua liderança natural e à experiência acumulada nos maiores palcos do futebol mundial. Não há dúvidas de que seria um reforço de peso, capaz de transformar a estrutura da defesa cruzeirense e dar à equipe a solidez necessária para competir em alto nível nas principais competições. O tempo, agora, será um grande aliado para que essa negociação se desenvolva. Janeiro promete ser um mês decisivo e, enquanto isso, as movimentações continuam em ritmo acelerado. Mas uma coisa é certa, se depender da vontade da diretoria e do planejamento meticuloso que está sendo colocado em prática. O Cruzeiro pode estar prestes a anunciar um dos maiores reforços de sua história recente. E aí, torcedor, o que você acha dessa possível contratação? O que esse reforço significaria para o futuro do Cruzeiro? Deixe sua opinião nos comentários e não se esqueça, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade e compartilhe essa notícia com seus amigos. Fique ligado, porque os próximos capítulos dessa novela podem surpreender até os mais otimistas.